Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo galera No vídeo de hoje eu tô aqui com essa coisa que se chama Dater Map E bora lá galera, vamos tá pegando aqui nossos Osiris bolado, dar um pronto pra jogar E tá aqui comigo o FSL Player Head, Head não sei o que aqui Benjamin e só galera, vamos lá Tinha mais um cara ali, mas não deu tempo de falar o nome dele, mas vamos Vamos lá, Water Map, pelo menos no social clube é Water Map que tá Dater, não sei porquê Mas vamos lá, já começou uma corrida aqui, tem umas árvores de natal ali, um relógio Não sei de onde o criador tirou essas coisas aqui, vamos lá moleque Olha a merda que tem nessa corrida velho E agora, entra no limbo, acho que eu entrei tortaço É, entrei muito errado mesmo, acho que todo mundo vai entrar errado ali porque ninguém sabia o que era pra fazer né Vamos lá, vamos pular direto aqui ó Isso se joga aqui de boa E boa, caiu aqui Agora é só pegar o check point Velho, não sei porquê, mas dentro do limbo parece que o jogo fica estranho Sei lá, fica meio solto o carro É uma sensação estranha que dá aqui dentro do limbo, vamos lá Então aqui passando já debaixo aqui do mapa Então as montanhas ali em cima dá pra ver Nossa, olha essas curvas aqui moleque, essas curvas tipo Velozes e furiosos desafio em Tóquio mano, ó Se eu tivesse com um carro de drift aqui eu já estaria derrapando aqui há muito tempo Vamos lá, pegar o check point aqui Subindo aqui, eu achei que era pra ir reto velho Só que aí o jogo mandou vir pra cá né, mas Esse check point aqui todo errado Eita, deu uma bugada aqui Ih, entrou na água Agora estamos dentro da água Eu não sei se era pra descer desse jeito que eu desci Provavelmente não era né E agora, o que eu tenho que fazer? Ó, entrou aqui na água Acho que eu tinha que se jogar assim Beleza, tem o disco voador aqui Agora entra aqui nessa rampa Nossa, que isso? Eita, que é água de verdade mano Caraca velho, é água de verdade aqui mano Nossa, que bug mano Aqui a gente tá realmente dentro da água WTF Olha umas pedras ali, umas montanhas, sei lá o que é isso Agora bate e volta Caraca, que top mano Eu bati e o carro voltou mesmo Achei que não ia voltar não Ô louco velho Olha o disco voando ali no nada Agora entra aqui, entra aqui Saímos da água já Agora sobe nessa rampa aqui Pegou o check point Vira o carro Isso não cai torto Aí, boa Agora é só ir embora moleque Só vamos São duas voltas 69 check point A corrida deve ser gigante velho Aqui a gente tá vendo pelo esse lado Aquela hora a gente veio por dentro do tubo Cai aqui Ah tá, agora que a gente vai passar lá Onde eu tava Onde eu vi no começo Que eu achei que era pra vir pra cá E agora Nossa, o chão invisível mano Eu falei isso A gente vai fazer mó estante Mas não O chão invisível A gente tá passando por dentro dos aviões Velho, que corrida mais aleatória mano Passei por dentro de um monte de avião E me lasquei aqui Oh caramba Oh azar velho Eu caí Tinha que ter um poste aqui Voltando dentro do avião De carga Isso, agora é só subir rápido também Desviar do poste maldito ali Aí Desviamos do poste Agora suave É só cair Só cair Já era Agora vem aqui Pega o check point Agora é só ir de buenas moleque Tamo longe pra caramba dos caras Esse maluco tá um minuto de vir muito distante Agora é só ir tranquilo Fazer as curvas direita Ih, olha as hélice troll Ai Nossa Opa Passei Ah velho Caraca Eu achei que eu ia passar certinho Ai não dá o tapa não Nossa Sangelei agora hein Uou Passamos hein moleque Caraca Essa foi por pouco velho Passei muito perto ali mano Vamos lá Entrou aqui Agora vamos subir Tem um carro bugado Tem um avião Nossa velho Essa corrida tem muita coisa aleatória nela Ó Já caímos no chão invisível Caraca velho Corrida top mano Tomara que eu não perca o check point Aê Boa Peguei Eu achei que eu ia perder mano Agora Vem aqui Sai NPC maldito Caraca Esse NPC é chatão velho Eu não era pra ter desligado o trânsito Eu deixei o trânsito ligado Me lasquei Ó Subiu Fazer aqui a piruleta Isso Fizemos loop Boa Cai de novo aqui na pista Nossa Que corrida massa velho Ó O cara colocou o freio no lugar certinho Entra no anel de fogo Que delícia cara Agora vamos lá Sai NPC Ah Desgraçado Sai da frente NPC Vamos lá Ó aquelas partes ali mano Eu queria saber como é que os caras fazem Essas partes Toda bugada aqui Que fica piscante Ó Fez a curva Ah não Mais hélice velho Sai fora Ai Nossa senhora velho Que agressividade dessas hélice mano Eu achei que eu falei Ah passei de boa Chega lá no finalzinho Ela me levanta Lá pros topos Vamos lá Vem aqui Se eu não tivesse aquela parede ali Eu tinha voado velho Tinha ido parar longe Nossa Olha o que o cara fez nesse prédio mano Eita Caraca Tem muito objeto aleatório aqui velho Ó A gente veio por aqui aquela hora Caraca Com o carro mais alto ali Eu não passava hein Isso é doido Ainda bem que eu não tenho spoiler grande Meu Deus Meu Deus Olha o drible Nossa Driblei tudo Boa moleque Passei de first ali pelas hélices velho E agora falta quantos checkpoints Pra acabar a primeira volta Que ainda tem a segunda mano Olha Cinco minutos Só a primeira volta Ainda falta dezenove checkpoints mano Essa vai ser Essa vai ser uma das maiores corridas velho E agora Caraca Que top mano E agora Que que eu tenho que fazer Uau velho Que foda mano O criador caprichou nessa corrida hein velho Caraca moleque Entrou Saiu Nossa mano Que corrida mais louca Ó Entrando nos aviões de novo Isso Calma E agora Que que eu tenho que fazer Que que é isso aqui velho Ah tá Eu sei lá O que que é isso O cara colocou um monte de coisa aqui Que eu não to nem reconhecendo mais Agora vem passando aqui Caraca velho Essa é a corrida mais topzera mesmo mano Como o cara fez isso eu não sei Mas Ele fez Isso é o que importa Eu bati aqui sem querer no prédio Mas não dá nada Pronto Já passamos ali Agora acho que é a segunda volta hein Só acho Ainda falta Seis checkpoints mano Vamos lá então hein Ó Vamos fazer essa curva aqui Essas curvas Eu vou tentar fazer no drift Isso aqui velho Ah não dá mano O Osiris é muito merda Pra fazer drift velho Que louco mano Ele não derrapa Porque ele tem uma estabilidade Boa pra caramba Ainda tá com o pneu off road ali Que dizem que melhora a estabilidade Coisa que Eu não posso dizer que não Eu não posso dizer que sim também Que querendo ou não Ele ajuda um pouquinho Ó lá Agora sim Segunda volta velho Agora que a gente já conhece a corrida A gente vai passar com muito mais facilidade É só ir de boas e já era Ó Já arrumo o carro pra ele cair rápido Boa Agora é só seguir em frente aqui Avonts Aqui já tem o checkpoint Pá Essa parte aqui Me confundiu aquela hora Mas agora eu vou passar de boa Ó Virou aqui Vai vira E virou Isso Agora vem essa curva do demônio aqui Que é uma curva meio subida Meio descida ao mesmo tempo É tudo bugado isso aqui velho É uma curva assim Nada natural Agora vem aqui Entrou no tubo Ó Vamos entrar aqui Entrou no tubo Já era Agora vem Cai aqui na parte azul Pega o checkpoint Só vamos Cai aqui na plataforma rosinha Eita não Calma carro Não velho Caraca Eu caí ali Carro foi freando 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 Mas não deu Faleceu no meio do caminho Vamos lá Agora já desce aqui de novo Nessa parte que é água pura Sempre eu morro aqui Acho que eu tenho que ir lá de cima Sei lá como é que é Vamos lá Aqui pra cima é água Isso eu já percebi Agora o porquê que a Rockstar colocou água nessa parte do mapa Eu já não sei E aqui que é o melhor Parece que você bate ali E o negócio vira seu carro sozinho Você não precisa nem mexer no controle É só bater o carro ali E nós já estamos dois minutos do primeiro colocado No primeiro não Ó os bug Dois minutos do segundo colocado Mano Tamo longe pra caramba Tamo um mod bom aqui A gente pode enrolar o tanto que quiser Que o cara ainda não passa Ó Também não precisa exagerar também né Parece que é burro Fica freando numa rampa Ó De qualquer jeito eu caí aqui em cima Não sei porquê Mas eu caí aqui em cima Ó Entramos na água Ó os bug Ó os bug Ó lá Vai vendo Agora vem aqui Desvia do tubo Deixa eu ver agora Acho que é É agora mesmo Tem duas bolas aqui Gigante Hahaha Ó Essa parte invisível aqui Que até hoje eu não sei o que que é Que os caras colocam Mas O que importa é que dá pra passar por cima Aqui eu já sei Eu tenho que desviar da porcaria do poste ali Que se não ele vai me ferrar de novo Aí desviamos Passamos de boa Cai aqui em cima Isso aí Agora vem Calma Cuidado Nossa freia até demais Sai poste Vamos lá Isso Caraca Olha o trânsito Como é que tá velho Parecendo que tá Todo mundo Tipo do nada Todo mundo Começou a sair de carro Assim Esses trânsitos Tá parecendo São Paulo Cê é louco Ó Driblou Passou Driblou outro Sai Dribla Ai Nossa driblei Passei de novo Nossa moleque Tudo de first Também mano Desse jeito os inimigos choram Os rival choram Desse jeito O cara não erra nenhuma Carachas Olha Cai aqui agora Isso Boa moleque Passei de primeira Aquela parte que eu dei uma erradinha Na primeira volta Vamos lá Falta Falta quantos checkpoints Falta Nossa Quase a metade da corrida Praticamente Ó Ó Vamos De first Pula aqui Ai ai Freia Freia Isso moleque Criador Posicionou excelentemente Aquele freio ali Vamos Vem cá Vira aqui Passou Naviozito Isso Driblou Trânsito Freia aqui Já puxa o drift Ah Ai Tinha um NPC parado Ali Beleza NPC Ó Dibrar aqui O que me pegou Aquela hora Vem cá Isso Passando aqui No cruzamento Bolado Ó Agora vai dar pra puxar o drift Puxou o drift Lindamente Perfeito Vem aqui Puxa mais um driftzinho Isso moleque Não foi 100% o drift Agora foi mais ou menos E vamos lá Vamos encontrar alguém ainda No meio do caminho Independendo da parte que for Ó Dibramo 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 de novo E Dibramo mais um pouco Isso ai não é mais nem dificuldade Pra nós A gente já tá muito profissional aqui Nas driblagens de hélice Eu não vi aquele carro ali Então não foi culpa minha E bora lá Na verdade foi culpa minha né Mas eu não vi Então Desconsidera o que eu falei Agora essa parte aqui Que é muito louca Que é entrar na ponte Ó Eu já decorei como é que passa Primeiro é por aqui Isso Agora vem Entra na ponte de novo Ei Caramba O carro rodou aqui Agora entra na ponte de novo E dessa vez é direto Aí Passou Agora a gente vai entrar nesse meio túnel aqui Dentro dos aviões Boa Agora já vira o carro no ar aqui Ó Ó Ó Certinho Agora vou passar aqui Entre esses guindastes GG Vem aqui por cima Que eu não sabia que dava pra vir aqui Mas agora Eu sei Aí agora vem por cima Porque senão eu vou bater ali embaixo de novo Aí eu acho que eu vou bater ali embaixo de novo Só porque eu falei Eita Será que dá pra corrigir daqui de baixo Velho Porque eu não quero restaurar o carro Deixa eu ver Tomara que dê pra corrigir Isso Vai Sobe carro Isso moleque Subiu Vai Boa Isso aqui dá até um super carro Velho Sobe qualquer coisa Sobe até as paredes Vamos lá Isso moleque Vamos acabar a corrida em primeiro Velho Dois minutos do segundo colocado E quatro minutos do último Cê é louro Velho Muito easy Velho Muito easy Não sei porque os caras erraram tanto Essa corrida é tão fácil assim Mano Vamos lá De braudinho aqui Ó Vai vendo essas curvas sem proteção aqui Errou Caiu A roda gigante no meio da pista Vai entender Ó Final da corrida Isso Boa moleque Finish moleque Bom galera O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Se gostou Não esquece de deixar aquele like Se você não for inscrito Se inscreva Valeu Falou Tchau